Eu vou trazer informações agora a respeito do uso do vape. Muitas pessoas que são fumantes fizeram a opção de migrar para essa forma de fumar, que é um equipamento eletrônico que libera fumaça e as pessoas vão ali fumando, detragando, a exemplo do que fazem com o cigarro comum. Muita gente chegou a dizer que o vape seria uma substituição mais saudável do hábito de fumar. Mas, na prática, tem sido absolutamente destruidor de sonhos, vidas, saúde das pessoas e até de carreiras, como é o caso da cantora Solange, do Aviões e Forró. É Aviões e Forró? Eis. Eis. Muito bem. Ela teve esse comprometimento nas cordas vocais por causa do cigarro e agora está lutando para recuperar a sua saúde. E, evidentemente, que não só cordas vocais, mas o sistema respiratório fica comprometido, como no caso dela também. Ela está lutando para recuperar a saúde após a utilização desses equipamentos. A meu lado está o fisioterapeuta, o doutor Antônio José Filho, está aqui com a gente para falar a respeito desse assunto que, confesso, o senhor, doutor, tem me preocupado bastante. Não há nada que possa substituir o cigarro a não ser o abandonar o cigarro, não é verdade? Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os telespectadores. E, assim, em respeito, o melhor mesmo seria se afastar de quem fuma e também não fumar. Agora, esse produto, o vape, ele é até proibido no Brasil, não é? Sim, sim. No início, como você bem falou, surgiu muitas informações relacionadas a que ele era um produto que era liberado para uso. Até no início, no exterior, sim, mas depois os estudos foram evoluindo e viram que causa um estrago importantíssimo ao sistema respiratório do usuário. O que você observa na prática, no sistema respiratório, de quem usa esse cigarro eletrônico? Bem, a curto prazo, são a suscetibilidade de infecções respiratórias, uma vez que a fumaça inalada agride a parede respiratória, tanto de vias aéreas superiores quanto de vias aéreas inferiores. Então, o indivíduo cai a imunidade, é mais susceptível a doenças, a explamação de cordas vocais, como o caso da cantora, da Solange. E mais de vias aéreas inferiores, no caso, a longo tempo, são de casos de pessoas que, como um cigarro, o tabaco vai causar doenças respiratórias um pouco mais graves, como doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu estou falando, então, de casos que podem se manifestar de maneira mais leve, até coisas irreversíveis. Sim, com certeza. Casos como doença pulmonar obstrutiva crônica, como eu falei, que é uma degradação da parte de conteúdo pulmonar. O pulmão é constituído por propriedades elásticas. Uma vez que você inspira, ele abre, e quando você relaxa, ele volta à posição normal. Então, o uso do cigarro, do tabaco, do vapor também, ele vai degradar essas substâncias. Vai perdendo a elasticidade. Vai perdendo a elasticidade. Um balão que não amplia mais. Exatamente. E aí, isso vai afetando a nossa capacidade de respirar. Exatamente. Agora, por que a gente tem observado muitos jovens com esse problema do vape? Às vezes você vê um homem com idade, um homem ou uma mulher que fumou durante a vida inteira, então, na fase mais idosa, eles vão ter um problema respiratório mais perceptível. Mas por que agora são os jovens também que estão tendo esse problema? João Elson, acredito eu muito na questão da informação, sabe? Em redes sociais, algum amigo que esteja usando, ou alguma personalidade da rede social que ele acompanha, também vai fazendo isso. E observando. Geralmente, você encontra muito desses indivíduos, dessas pessoas, usando em festas. Então, ele vê aquilo ali e começa a passar a usar, ou através de amigos, uma sensação boa, tem essa substância aqui. E aí, ele começa a passar a experimentar e, infelizmente, se vicia. Dos anos 80 para cá, o Brasil me parece que foi muito bem sucedido nas campanhas de desestimular o uso de cigarro. Tanto que a gente vê cada vez menos, né? As pessoas utilizando o cigarro. Contra um cigarro eletrônico, que é proibido no Brasil, fica difícil até fazer propaganda, já que não há uma liberação. O senhor acredita que já está na hora de se começar a discutir melhor essa utilização dos vapes, sobretudo do ponto de vista da educação dos jovens? Ah, sem dúvida. Porque eu acho que já está na hora, porque uma vez que esses jovens estão começando a usar esse produto mais cedo, futuramente eles vão se tornar idosos ou adultos de meia idade incapacitados. Então, vai causar um aumento do custo com a saúde tremendo, né? Com o uso de oxigênio domiciliar, internações hospitalares, comorbidades desses pacientes. Então, eu acho que efetivamente tem que ser visto isso de maneira bem séria e próxima. Alguns casos que o senhor citou, dessa perda de elasticidade, né? Que vai se observando em quem fuma, o vape ou o cigarro eletrônico, eles têm tratamento? E como é que funciona o tempo de recuperação de casos como esse, como a gente vê hoje, por exemplo, na Solange, cantora? Bem, o caso dela me parece que inicial. Dela, cordas vocais, uma inflamação, acredito eu que com acompanhamento médico, né? De um especialista, um pneumologista, e um fono, né? Eu acredito que isso aí vá à tendência de resolver, né? Agora, casos mais graves, infelizmente, não tem como. Quando já atinge essa parte pulmonar, né? Onde tem essa degradação dessas, dessa arquitetura do pulmão, né? E já fica um pouco mais complicado, porque uma vez não tem como voltar. Ah, ele não volta mais. Ele não volta mais. Não existe, por exemplo, uma atividade fisioterapêutica que faça ele recuperar essa capacidade? Ele tem como melhorar essa capacidade, né? Um indivíduo que ele perde muito essa capacidade cardiorrespiratória, com o advento de atividade física, exercícios da parte respiratória, isso vai ajudar. Mas devolver a capacidade respiratória que esse indivíduo tinha antes, infelizmente, ele não terá mais. Eu quero agradecer ao senhor, doutor Antônio José. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Doutor Antônio José Filho, fisioterapeuta, aqui com a gente no Jornal do Piauí. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado.